Olá, pessoal da Rede Amparo, meu nome é Tiemia, sou terapeuta ocupacional. A Rede Amparo já possui alguns exercícios para os braços, então eu vou fazer alguns específicos para as mãos. Primeiro, pensando um pouco para melhorar os movimentos das mãos, para te facilitar na hora de comer, facilitar para você colocar o botão da camisa, um zíper, escrever. A gente vai começar, então, com alguns exercícios mais simples, tá? A gente vai tentar usar materiais também que sejam fáceis, que vocês tenham em casa mesmo. Então, para começar, utilizaremos feijões ou outros grãos que você tiver na sua casa para trabalhar com essa movimentação fina das mãos. Primeiro exercício, então, vai trabalhar mais com a movimentação livre dos dedos e das mãos, né? Nós com Parkinson tem dificuldade para fazer a pinça, para abrir e fechar as mãos. Então, a gente vai fazer esse tipo um aquecimento com feijão. A gente vai colocar a mão dentro da vasilha e movimentar dentro por alguns minutos, como se estivesse lavando um feijão ou o grão que você estiver utilizando. Ele vai ajudar também a melhorar um pouco a rigidez das articulações, da musculatura. Você pode fazer tanto com a mão direita como com a mão esquerda. E aí Segundo exercício, utilizaremos uma colher também. Nós trabalharemos agora a coordenação motora. Já que Parkinson tem dificuldade para levar a colher à boca, faremos esse movimento. Então, o exercício é colocar a colher no pote com grãos e jogar numa vasilha vazia. Para deixar o exercício mais difícil, coloque o outro pote em diferentes posições. Quanto mais distante, é melhor. Então, pode pôr mais para frente, mais para cima, mais para a esquerda ou mais para a direita. Nesse terceiro exercício, vamos trabalhar com a coordenação motora fina das mãos. Então, você vai pegar uma miçanga por vez e colocar no seu cordão. Quanto maior o cordão, quanto maior a miçanga, é mais fácil de fazer esse exercício. Para dificultar um pouco mais o exercício, você pode usar os botões também. E fazer do mesmo jeito, colocar um botão por vez. Para os exercícios de fortalecimento da pinça, vamos usar prendedores de roupa mesmo. A gente vai trabalhar, então, o movimento da pinça, segurando o prendedor com dois dedos apenas. E aí, para o exercício, a gente vai alternar os dedos. Vai ser o indicador primeiro, depois o dedo médio, o anelar e, por último, o dedinho. Então, para o exercício, vamos colocar todos os prendedores, todos dentro de um potinho. E ir tirando cada hora com um dedo diferente e colocando na lateral desse pote. Você vai fazer com a mão direita e depois com a mão esquerda. O exercício vai ser também com os prendedores. Se você... Vão ser com prendedores coloridos. Você vai alternar os dedos para cada prendedor. E você vai associar a cor do prendedor com a cor de um palito de sorvete. E também será feito tanto com a mão direita como com a mão esquerda. E também será feito tanto com a mão direita como com a mão esquerda. E aí, para o exercício, eu marquei em cada prendedor um número. E num papel, eu marquei os mesmos números. Da mesma maneira que os outros, a gente vai alternar os dedos para cada número que pegar. E é para também associar o número do prendedor com o número do papel. É muito difícil o exercício. Você pode deixar os números do papel desorganizados. Ou também, a outra opção, é colocar letras no lugar de número. Então, associar uma letra e um número. Por exemplo, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Por último, faremos um exercício muito simples. Ele só vai precisar de papel. Você vai rasgar o papel com as mãos. Vai amassar formando uma bolinha. Utilizando apenas uma das mãos. A bolinha com a mão direita, também com a mão esquerda. Quanto maior o pedaço que você cortar, mais fácil de fazer a bolinha. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Esses foram, então, alguns exercícios para ajudar nos movimentos das mãos. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.